Essa é a homenagem das mães do meu Brasil Sábado a Mix A Mix TV Alternativa Meu patrãozinho Igor Braga Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Não sabia o que fazer Me pedi mãos a tada Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Fala tão mais alto que o seu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se resisto, devo a ti Se resisto, devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavra pra expressar Mãe, pra ti Conjugo, vendo Amar Mãe, pra ti